Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho e estou de volta com mais um vídeo de Clash of Clans no canal E antes de mais nada, se você chegou até o canal através deste vídeo aqui e ainda não é inscrito meu brother Não garoteia não, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder mais nenhum dos conteúdos que eu trago aqui Praticamente todos os dias e mais, se você puder e quiser eu deixar um like neste vídeo Eu te agradeço de coração e nós estamos juntos e bora pro vídeo Seguinte meus amigos, há alguns meses atrás, praticamente uns dois meses atrás Eu trouxe um vídeo no canal falando que a Supercell responderia as perguntas da comunidade Eles gravaram um vídeo respondendo algumas perguntas, foram sete perguntas Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição caso vocês queiram assistir E eu vou trazer um resumo daquilo que foi respondido Foi praticamente uma entrevista do Powerbang para o Community Manager do Clash of Clans Que já não é mais a Marika agora, é um cara chamado Darian E este cara respondeu algumas questões Já vou deixar claro pra vocês que a Supercell lida de forma diferente com algumas coisas Então algumas coisas ficam bem claras, outras coisas ficam meio obscuras E a gente tem que tentar arrancar alguma informação daquilo que eles nos passam com relação a essas perguntas Tem perguntas aí que ele meio que se esquivou das perguntas Então não respondeu muito claramente aquilo que foi perguntado Mas vou passar pra vocês aqui mais ou menos o que aconteceu aí nesse vídeo Que dá mais ou menos aí uns 40 e poucos minutos Primeira coisa cara, não vou falar as perguntas aqui em si Foram perguntas relacionadas a criação, a matchmaking, a nuvem E a novas coisas tanto pra base principal quanto para a base do construtor Então eu vou fazer aqui um resumão sem trazer perguntas totalmente direcionadas Vamos lá Seguinte, ele deixou bem claro lá que a Supercell tem hoje dois pontos de partida Ou seja, duas coisas que ela precisa realmente trabalhar pra ajustar Primeira coisa é o matchmaking de guerra É isso mesmo, eles estão trabalhando no matchmaking de guerra Inclusive eu trouxe um vídeo testando a última alteração que eles fizeram no matchmaking Pra mim a alteração ela tinha sido efetiva de acordo com a guerra que eu puxei e testei ali no momento com vocês Só que o feedback pra essa última alteração tem sido muito negativo e muito provavelmente eles vão mexer ainda mais no matchmaking de guerra Então essa é uma das prioridades da equipe de desenvolvimento da Supercell Melhorar cada vez mais aí o matchmaking de guerra Mas eu tinha dito pra vocês que eram duas vertentes Cara, qual que é o segundo ponto? O segundo ponto é a nuvem do push Cara, hoje você tem três pontos muito interessantes na base principal Que são guerra, push e também o farm O farm acredito que tá bem bacana Você consegue encontrar farms muito interessantes As features ali, as características, as funções do jogo relacionadas ao farm são muito boas Então você tem o escudo, você tem ali o carrinho de saque Você tem bônus diário, você tem bônus estrela Então com relação ao farm, cara, tá show de bola Só que com relação a guerra tem um problema no matchmaking E com relação ao push tem o problema de você encontrar vilas E a Supercell, ela está buscando algumas soluções Inclusive foi perguntado se há a possibilidade de colocar ali batalhas simultâneas Da mesma maneira que é feito também na base do construtor E meio que o Darren se esquivou dessas perguntas aí Então ele meio que não respondeu Disse que é interessante, né? Mas que essa função do jogo De você poder atacar alguém que está offline sem escudo É uma função que vem de antes do jogo Então tem todo o histórico e tudo mais Sabe, tipo, sabe, não conseguindo largar, sabe Não conseguindo abrir mão daquilo que Às vezes não é a melhor opção Foi meio que ele deu a entender aí Hoje a gente tem uma opção muito interessante Que é a batalha simultânea Onde você e seu adversário precisam estar online ali E o melhor dos dois Aí sim ganha os troféus E vão aumentando ali a quantidade de troféus no push Já no push da base principal Você encontra um cara lá que está sem escudo E ataca esse cara E existe um grande problema, né? O tempo de escudo é alto Lá na Liga Lendária, né? Então se você faz ali mais de 70% O cara consegue ali o máximo de escudo O cara também tem guarda de vila Então assim, o tempo que a vila passa offline É muito maior do que ela passa online Porque na hora que ela está online O cara já encontra, já acha, já destrói e acabou, cara Já fica offline de novo a vila Então eles têm como prioridade melhorar a nuvem Eles ainda não encontraram uma maneira adequada De melhorar a nuvem do push Mas eles estão buscando soluções, cara Uma outra coisa que foi interessante Foi sobre a programação e desenvolvimento do game Se eles trouxeram coisas pro game em testes E eles decidiram retirar depois Vendo que não tinha dado certo, cara Ele falou de uma tropa Que era basicamente um goblin Que pulava de um dirigível Tipo de um balão E o goblin saqueava a vila, tá ligado? E não era só um goblin Era tipo uns três goblins Tipo goblins paraquedistas, tá ligado? Era um negócio mais ou menos assim Um negócio meio louco E ele acabou não sendo aquilo que eles esperavam Eles acabaram retirando do jogo Era algo que viria pro jogo Eles já tinham colocado em testes Até, só que eles retiraram Ele falou que esse aí foi só um dos que ele lembrou Ali na hora da entrevista E citou esse aí Mas sim, nós teríamos um goblin Paraquedista do Clash of Clans Só que não deu muito certo E a equipe não andou Não desenvolveu mais Sobre este assunto Sobre esta nova tropa Que viria no jogo Aí uma outra coisa Que é muito interessante Quais são as prioridades Da Supercell Mas não com relação Ao que eles estão desenvolvendo Mas com relação Ao andamento do game Nós sabemos hoje Que o game fez cinco anos Este ano E a galera tá cansada Tá cansada De muita inserção De tipo Ah, construção nova Atualiza a construção Tropa nova Atualiza a tropa E esse tipo de coisa O pessoal tava querendo Coisas mais interessantes Novas características Do jogo Novos modos de jogo Aí ele respondeu o seguinte Respondeu que nós temos Um novo modo de jogo Logicamente que é a base do construtor Que tem mais ou menos Uns quatro meses Que chegou no jogo E a Supercell Dentro do desenvolvimento Do Clash of Clans Eles tendem a fazer Grandes atualizações De ano em ano Ou seja, uma grande atualização Que modifique Isso que a gente tem No jogo hoje A gente tem base do construtor E base principal Alguma outra Grande atualização Referente A novo modo de jogo Ou qualquer coisa parecida Só viria Mais ou menos aqui Por meio do ano que vem Então nós não temos Previsão De mudanças muito grandes Então a gente não pode esperar Por exemplo Nova campanha dos Goblins Ou uma nova campanha Single player Ou qualquer coisa desse tipo Ou qualquer coisa relacionada A novos modos de jogo Dentro do jogo Pelo menos aí Não para este ano Só que ele já deixou bem claro Que eles tem algo em mente E eles já estão trabalhando Tendo em vista Eu disse pra vocês Isso em vários vídeos Tendo em vista Que nós já sabemos ali Que tem a base Do construtor de nível 8 Já tem conquistas Relacionadas a base Do construtor de nível 8 No jogo Ou seja O trabalho de desenvolvimento Da base do construtor De nível 8 Deve estar bem avançado Ou quem sabe Até finalizado Então Esse tempo que a gente está aí Base do construtor de nível 7 Que chegou agora Base do construtor de nível 8 Que pode chegar no final do ano Ou o ano que vem Esse tempo aí A Supercell Está trabalhando Logicamente Naquilo que ela falou Que é a prioridade Que é o matchmaking De guerra E também a nuvem Do push Mas eles também Estão trabalhando em outras coisas Porque ele deixou bem claro Nessa entrevista Que a equipe de desenvolvimento Da Supercell Ela não trabalha Em algo específico Ela trabalha Em várias frentes Ou seja Tem a parte Que trabalha com matchmaking Que é o pessoal Que mexe mais com servidores Tem a parte do pessoal Que trabalha com designer E assim vai Então eles trabalham Em várias frentes Em várias frentes E ele deixou bem claro Também Que tem coisa nova Vindo por aí Tem novas coisas Novas coisas interessantes Vindo por aí Uma outra coisa Que é interessante Falar para vocês É o seguinte O Powerbank Perguntou para o cara O seguinte Ó amigão E aí A gente sabe Que tem coisas Da base do construtor Que se usa na base principal Na base principal Na base do construtor Mas tem algumas coisas Que são interessantes Na base principal Como por exemplo O desafio amigável Que é você Ir lá e desafiar O seu amigo Que é interessante E isso poderia chegar Também na base Do construtor O Danian Respondeu Meio que Tipo Não fala uma coisa Dessa Pode ser que a gente Esteja testando Isso aí Mas eu não posso Falar para você Agora nesse momento Sabe Meio que se esquivou Mas é algo Que a gente Tem em mente Vendo o vídeo Vendo a reação Do Danian Com a pergunta Do Powerbank Que eles possivelmente Estão trabalhando aí Numa batalha amistosa Dentro da base Do construtor Mas ele também Não deu certeza Nenhuma Ele meio que se esquivou Eu sempre analiso Esse tipo de entrevista Sempre pensando o seguinte O cara quando começa A se esquivar De muitas perguntas É sinal que as perguntas Estão no direcionamento Certo Então a gente pode ter aí Novas coisas interessantes Para a base Do construtor Também A gente tem Nesse vídeo O que? A gente tem nesse vídeo Aqui O foco Que eles tem Que é Push E Match Make A gente tem Coisas interessantes Com relação A base do construtor Que provavelmente Já está pronta E até o nível 8 Eles já estão trabalhando Em outras coisas Tanto para a base Do construtor Quanto para a base Principal E grandes atualizações Eles fazem aí Num período Mais ou menos De um ano Então a gente vai ter Alguma mudança Significativa e grande No jogo Com relação a modos De jogo Muito provavelmente De abril para frente Do ano que vem Mais ou menos Essas são as informações Que eu tenho para vocês Relacionadas aí A essas perguntas E respostas Da comunidade Que foi a primeira Então nós podemos esperar Mais algumas perguntas E respostas Eu tinha lido Em algum lugar Que eles queriam fazer isso Pelo menos A cada 3 ou 2 meses Então a gente pode esperar Mais ou menos Até o final do ano Mais um perguntas E respostas Em vídeo Trazendo algumas informações Para a gente aí Sobre o desenvolvimento Do Clash of Clans Beleza? Então essas são as informações Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Espero que vocês tenham gostado Das informações Deixa aqui o seu feedback Relacionado a tudo isso Que eu falei aqui Que é muito importante também É isso aí Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui Falou Aquele abraço E é isso aí Meus amigos Fui E é isso aí Fui Obrigado Fui 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 Fui